Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Que você tenha um dia abençoado com muita paz, muita prosperidade, muita vida e muita saúde, é o desejo do meu coração. No vídeo de hoje, nós estamos aqui retomando o nosso trabalho sobre o auxílio emergencial em 2021 e Bolsa Família. Pois é, nem todos receberão as quatro parcelas da nova prorrogação em 2021. É isso mesmo, Roberto? É. Você sabia que tem pessoas que vão receber apenas uma parcela, duas parcelas e talvez não receba nem a terceira e nem a quarta? Isso mesmo. O governo vai fazer o seguinte, gente. Assim como aconteceu em 2020, o governo vai realizar o mesmo procedimento em 2021. Começa a saga novamente, começa as análises novamente e eu vou explicar para você nesse vídeo como vai funcionar. Vou te mostrar o site e o passo a passo para você poder fazer o acompanhamento do seu auxílio emergencial em 2021. Vai valer a pena. Fica comigo, esse vídeo está muito interessante. Olha só, nós estamos na nossa campanha, hein? Você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, já estou te fazendo super o mega convite. Aqui embaixo, olha aqui, tem um botão vermelho aqui, certo? Clique nele agora e deixe ele cinza para mim, por favor, com muito amor nas minhas palavras. Assim você se inscreve no canal. Basta você clicar nesse botão vermelho. Assim você recebe diariamente, todos os dias, informações sobre auxílio emergencial, Bolsa Família e direitos dos trabalhadores. Basta você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, gente. O auxílio emergencial já é uma realidade em 2021. Mas nem todos vão receber a primeira parcela e nem todos vão receber todas as parcelas. Porque assim como o governo fez em 2020, vai fazer em 2021. Todos passarão por uma nova análise. Como assim, Roberto? O governo já não tem a base de dados lá? Já não sabe que eu estou lá, que eu já recebi as nove parcelas, outros receberam seis parcelas, outros receberam cinco parcelas? Pois é, o governo tem essa base de dados. E é com essa base de dados que ele vai começar a fazer os cruzamentos agora para saber se você continua desempregado, se você de repente não está recebendo o benefício da Previdência Social, se você de repente não começou a receber seguro desemprego, ou se de repente agora você já não está de carteira assinada, ou se de repente algum membro da sua família, alguém da sua casa começou a trabalhar. De repente nesse meio tempo aí, você resolveu fazer investimentos e recebeu um valor razoável. Seu patrimônio aumentou? Mais de 300 mil reais. Difícil, né? Mas vai que aconteceu alguma coisa aí na sua vida. O governo já tem essas informações também. Vai começar a fazer esses cruzamentos e vai eliminar muita gente aí do auxílio emergencial. Assim como muita gente poderia entrar e o governo não liberou que essas pessoas entrassem no auxílio emergencial, não autorizou fazer um novo cadastro, ainda que essas pessoas estão desempregadas, mudaram a sua situação, mas o governo não permite entrar. Agora, quem está dentro e mudou a sua condição para melhor, se é que tem algumas pessoas que teve essa mudança, conseguiu emprego, se conseguiu, graças a Deus, uma bênção, se conseguiu renda, ok, então o governo vai fazer esse cruzamento. E eu vou mostrar para você agora como que você pode acompanhar. Nós tivemos a primeira análise, que foi o auxílio emergencial de abril, depois nós tivemos a prorrogação e a extensão, e aí você vai encontrar ali nessa plataforma a primeira análise e você vai encontrar a extensão do auxílio emergencial. E possivelmente agora nós vamos ter a terceira análise, que já é certo, né? A terceira análise. E você vai poder acompanhar neste site auxílio consulta auxílio.dataprev.gov. Vou mostrar para você aqui na tela do computador como você vai poder fazer essas consultas periodicamente para ver o seu resultado, se foi aprovado, se não foi aprovado, as datas de pagamento. Vou explicar para você nesse vídeo. Mas antes, saindo daqui, terminando esse passo a passo aqui, eu vou para o Instagram, tá? Você sabe meu Instagram? Roberto Conceição Oficial. Roberto Conceição Oficial. Vou lá responder mais perguntas de vocês. Mas antes, dá uma olhada nesse passo a passo que eu montei para vocês. Muito bem, pessoal. Nós sabemos que todos irão passar por nova análise para poder receber o auxílio emergencial em 2021. E eu separei aqui um passo a passo para você poder entrar e acompanhar como está a sua situação diante das regras para receber o novo auxílio emergencial. Você já sabe as regras, né, pessoal? Agora vamos, então, dar uma olhada aqui como você faz para consultar. Olha só. Saiba como consultar o auxílio emergencial pelo Dataprev. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês, para você poder acessar a essa página, ok? Então, vamos lá. Lembrando que você vai usar a internet, vai usar pelo Google Chrome para você poder acessar. Basta você entrar no navegador, ok? E digitar aqui o endereço que já já eu passo para vocês. Olha só. Desde o início de maio do ano passado, é possível acompanhar a movimentação do auxílio emergencial sem sair de casa. Para isso, foi criado o site da Dataprev, que é gratuito e pode ser acessado por todos os beneficiários. Para usá-lo, é preciso fornecer o número de cadastro de pessoa física, o CPF, ok? Vamos lá. Segundo a Dataprev, autorizar o acesso a esse procedimento é dar transparência a todo o processo. Desde a homologação até o pagamento do benefício. Assim como no ano passado, neste ano, também será possível acompanhar o benefício pela internet da seguinte forma. Então, olha só, gente. Aqui está o endereço. Você vai clicar neste endereço. www.consultaauxilio.dataprev.gov.br Está aqui o endereço para você poder acessar o seu auxílio emergencial, acompanhar o auxílio emergencial. www.consultaauxilio.dataprev.gov.br Aí você vai inserir o seu CPF, nome completo, nome da mãe se tiver e a data de nascimento. Clique na opção, não sou um robô, para validar o seu acesso. Finalize no box enviar, ok? Está aqui a imagem para você. Vai aparecer essa imagem assim que você entrar no site. Você vai colocar o seu CPF, o nome completo, o nome da sua mãe. Se você não tiver, você vai marcar esse xizinho. Mãe desconhecida. Vai colocar a sua data de nascimento. Vai clicar que não é um robô e vai enviar, ok? Depois vai aparecer essa tela aqui para você realizar a consulta. Observe, gente, que aqui, olha, tem primeira análise e a segunda análise. Agora nós teremos a terceira análise. É, auxílio emergencial 2021 e a terceira análise. Quando você clicar na primeira análise, ele vai trazer todo o procedimento aqui, olha. Competência do auxílio emergencial, extensão, isso aqui já dá a segunda análise, né? Olha lá, processamento, resultado, envio para a caixa, pagamentos. E o grupo familiar, já quem é a pessoa que mora com você. É, a receita sabe de tudo. Está vendo? E aqui ela coloca, inclusive, quando você recebeu. Como aqui foi a segunda análise, essa pessoa aqui recebeu uma primeira parcela da segunda prorrogação, né? 13 do 11, está vendo? 300 reais. 14, 4 do 12, 300 reais. 21 do 12, 300 reais. Ela recebeu três parcelas da prorrogação, ok? E a primeira análise, quando clicar aqui, vai aparecer lá os pagamentos dos 600 reais. E agora, pessoal, nós teremos a terceira análise. Terceira análise. Então, logo vai aparecer aqui para vocês, ó, terceira análise. E vai aparecer o acompanhamento aqui se você foi aprovado no novo auxílio emergencial. Ou seja, se você continua preenchendo os requisitos, tá? Olha só, o novo auxílio emergencial estava previsto para ser pago em março, mas não deu certo, né? Ficou para abril, então vai ficar abril, maio, junho e julho. 375 para a mãe solo, 250 para o público geral e 175 reais, na verdade ficou 150, né? Para homens que moram sozinhos. Ok, gente? Passei aqui para trazer rapidamente essa informação para você, esse passo a passo aqui, como você vai poder consultar o seu auxílio emergencial para verificar se você foi aprovado. Em breve o governo deve anunciar os resultados e se você não foi aprovado, você vai poder acompanhar aqui o porquê você não foi aprovado para receber a terceira prorrogação do auxílio emergencial. Ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.